Nesse vídeo, o nosso objetivo é tentar zerar o Minecraft Só que o Herobrine tá controlando o mundo E a cada minuto ele coloca algum desastre pra acontecer Ai, 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 ui, ui, quase morri Vira tudo a Bziger, véi Meu Deus Não! Quem tá no jogo? Que isso, amiguinho? Será que a gente consegue zerar o Minecraft com o Herobrine nos atormentando? Assista o final pra descobrir e bora lá E aí, Robin E aí, Geleia Beleza, mano Ó, hoje eu te chamei aqui pra um desafio muito interessante, mano Ah, quero saber qual que é Eu já gravei várias vezes aqui no canal A cada um minuto acontece algum problema, alguma coisa, né E eu já vou dar início aqui no datapack, então, mano Já iniciou, beleza Que que é? Que que é isso, cara? Geleia Que que é aquilo ali no chat? Pera aí, eu vou me esconder, véi Eu vou me esconder Eu não quero participar desse vídeo, não, cara Pera, será que tem alguma coisa de Herobrine? Eu acho que é o Herobrine que vai controlar os efeitos do vídeo de hoje, hein, mano Então, Geleia, eu não quero participar desse vídeo, cara Véi, será que o Herobrine é bonzinho ou será que ele é do mal, mano? Ah, não sei Tem que esperar 30 segundos pra ver, né, Geleia Beleza, então, mano Vamos indo aqui, véi Vamos ver se a gente consegue evoluindo Fazendo nossas coisas E vambora, né, mano O negócio é tentar e, né, sobreviver É, e torcer pro Herobrine pegar no pé da gente, véi Eu acho que o Herobrine não gosta de aparecer muito Então ele vai só, tipo, fazer algumas coisas, sei lá Estragar nosso mundo do nada aí Mas fora isso Aí eu tô com medo Tá, 4 segundos, 3, ferrou, Geleia Ai, meu Deus Eu acho que agora é a nossa morte, véi Tá Efeitos aleatórios Bem coisa de Herobrine, mano Deixar a gente com um susto Sem saber o que ganha, mano Ai, 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 ai Beleza, então, mano Virou aqui o Herobrine controla o mundo no Minecraft Vambora, então, né Esse Herobrine tá muito bobo, cara Bobão, mano, bobão Tá, ó, mano Robin, eu vou fazer o seguinte Oi Eu vou fazer, vou procurar uma caverna aqui Pra gente pegar uns ferrinhos já Caraca, o cara tá evoluindo Eu já tô com alguns itenzinhos aqui de pedra, véi Banana, mas... Caraca, já? Uhum Tô louco, eu nem entendi Salto de qualidade, você viu? Tô parecendo um coelho Salto de qualidade é aquele que é da... É da... É da Heinz, né Que é salto... Não, não é Heinz Que isso? Eu não sei de salto, gente Desculpa, eu só fui fazer uma piadinha com roupa aí Com aquele salto de pé mesmo Entendeu? Salto de qualidade, é um salto de marca boa Tipo, como se fosse um tênis da Nike Só que eu não sei se tem salto da Nike, né Ah, e o próximo efeito não vai falar o que que é, Robin Meu Deus Ai, nasceu um porquinho Ah, eu tô pegando fogo É, mas isso foi bom, Geleia Deu comida Não, não era pra matar o porco Dá pra andar com ele Pera, o João... Cara, eu tô... É o Herobrine botando fogo É o porco, é o porco, é o porco É o porco Mata ele, Marta, mata É o porco do Herobrine? Não, eu não vou matar, não tenho medo dele Mas ele tá tocando fogo no mundo inteiro, Geleia Tá? Tá Cadê você? Você pegou fogo Ai, meu Deus Eu tô matando o porco Matei Você veio com costela de porco assado É? Que fofo Peraí que esse porco é infinito? Cara, o efeito é basicamente ele joga... Que isso, cara? Eu... O Herobrine tá jogando fogo em mim Toda hora Tá, mas você tem resistência a fogo Ah, verdade Mano, eu tô botando fogo nas aranhas, velho Isso é muito bom, Robin O Herobrine tá me ajudando... Ai, acabou minha hora de pesca Ai, meu Deus Meu Deus E não, para de tacar fogo em mim aqui, Geleia Velho, eu acho que vai acabar em 20 segundos, mano Acabou Não, não, acabou não Tá pegando fogo na Mata Atlântica aqui, Geleia Na floresta inteira, velho Ah, não, mano Eu nem sei onde você tá, cara A gente tem que se juntar pra ser mais forte Ai, botar fogo em tudo Eu vou ficar na água, daí eu não pego fogo Ai, tem um esqueleto me atirando Eu tô com um negativo Má sorte 3, mano Eu também Que isso, cara O que é má sorte? Bom É coisa ruim, mano É má sorte, né Não é sorte Ô, Robin, vem pra menos... O fogo tá até agora me perseguindo Oi? Menos 550, velho Tá bom, tô pertinho Tô pertinho Cara, eu acho que esse fogo é infinito, galera É isso Olha só que da hora, mano Parece que eu tô segurando uma flecha na mão, velho Ah, acabou, sumiu Ah, eu tô te vendo, Geleia tá no meio da água, né? É, eu tô botando... Oi? Olha lá, mano Mano Que isso, cara? Não, acho que vai acabar em 20 segundos, mano É porque era 3 minutos de fogo infinito É, é verdade Que bom Sai, fogo Saia de mim 5, 4, 3, 2, 1 Caiu um que foi do seu lado, aparentemente Ai, ai Não! Eu tô no meio de uma mina cheia de aranha Ah, ai Ah não, Herobrine Saia Não, morri, Geleia Morreu? Morri Calma, calma, não tá à noite, velho Que isso, mano Ferrou, Herobrine não quis ferrar com a gente agora Vamos pro outro lado dessa vez, hein Vamos pro outro lado Tá bom, tá bom É, porque ela tá tudo pegando fogo É, velho Ih, eu acho que a gente vai morrer muito Então eu vou ativar aqui, ó Game Rule, Keep Venture, Troo Ah, é menos mal, Geleia Vamos lá, vamos lá Pelo menos fogo não tem mais A gente tá com má sorte É, mas daqui a 20 segundos Ó, vamos fazer o seguinte, mano Eu vou colocar de dia Vai ver outra coisa Começou de novo Começou de novo Porque a gente morreu Resetou tudo Então vambora Pegar um pouco de madeira E ver se a gente consegue sobreviver novamente, né? Vem aí Um dos piores efeitos de todos os tempos Dois, um, zero Acabou Ai, o que é isso? Geleia Geleia, vai na água Vai na água Não vou, mano Não vou Vai, eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu juro, juro Vira obsidia Ai, 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 ai Ui, ui Mas eu morri Não, não, não Não vai na água Não vai na água Não vai na água É sério, sério Morri Mas virou tudo obsidia, velho Meu Deus Você tá fazendo um portal, Robin Aham Não Aí também não Ah, se você for bem estiloso aqui, ó Tá, você tem minha ferramenta de pedregulho? Para de rir, meu irmão Que que foi isso? Ferramenta de pedregulho, anda Você tem Eu não tenho Que isso, pergão Você falou Minha ferramenta? Mano, a gente não anda junto, velho Impossível Vida infinita? Ai, a gente não toma dano É? Aham Ah, pera, ué Ué, mas não era pra ser coisa ruim? É, mas o Aerobrine resolveu fazer uma caridade Ou será que o Notch tá controlado? Vem cá, vou fazer um barco e a gente vai sair desse lugar horrível aqui, velho Ah, eu já tô com um barco aqui, cara Vicente, você Que da hora, velho Eu tô preso Não, não me tranca Para, para Tá, ok Não, não, não Não, não Não, velho Que sensacional Parece que tá deixando o petróleo Não que seja legal Que maldoso Que maldoso Não gostei Super Aerobrine Achei um Um barco Só que a gente não vai poder notar agora Não, um barco Dois barcos naufragados Ai, não morre agora, gelé Eu não tenho coragem aí, não Zero Ai Ah, mentira O que que é isso? Três minutos assim, mano O que que é? Desabilitou os drops de blocos, mano Tudo que a gente quebrar não vai? Exato Ah Então a gente não tem como conseguir Ó, o Aerobrine trolou a gente, velho Bah Não, mas vamos esperar a hot water passar ali, mano A água quente Daí a gente pega os itens dos barcos aqui, ó Naufragados, mano Tem um lá Lá, ó Tu vai naquilo Lá, lá Olha, parece uma pista, olha Que da hora, velho Tá, tu vai pra esse aqui, ó, mano Vai nesse aqui, ó Ó, o barco dropou Não, é bloco que não dropa Vai lá naquele lá, ó Pega o barco e vai lá Vai lá, vai lá Onde, onde? Lá atrás, ó Tá bom, tô indo, tô indo, tô indo Vou nesse aqui Vai acabar aqui em dois segundos e... Ganha uma Ender Pearl? Pérola do Ender? Ué, por quê? Você ganhou? Entendi Ganhei, ganhei Ah, eu não Eu tô vendo um negócio lá embaixo, ó O quê? Eu não sei qual que é o nome disso É tipo uma estruturinha pequenininha Oi? Vai no barco, Robin Eu tô no barco Não, eu tô nesse barco aqui É naquele lado, outro lado Tá, tá bom Aí você vai lá e depois a gente vai na estruturinha Que isso, cara? Tu tá no meu barco, Robin Eu? Sim, eu falei pra ti pro outro lado Por que você tá assim em cima do negócio? Porque eu tava te olhando Tá, eu vou vir aqui Fazer uma porta, gente Aí a porta a gente usa pra fazer... Ah, não, véi Efeitos aleatórios de novo, mano Ah, eu quebrei a minha cortina e não droppou Olha que incrível Ai, que lindo Tô aqui no barco, né? Boa Tá, eu consegui paper, livro, baú Mano, eu vou te mostrar a tática que eu aprendi, véi Vou te mostrar a tática que eu aprendi, Robin Eu quero saber Primeiro? Primeiro eu vou pegar essas comidas aqui Tem coisa ruim aqui Ai, eu vou morrer, vou morrer Levantar, levantar, levantar Meu Deus, Robin Foi sem querer, juro, juro Eu tava sem vida Dá um TP, então Dá um TP, pode vir Beija, já A gente tem esse direitinho aqui nesse vídeo, gente Porque o Herobrine é muito, muito do mal, beleza? Aí fica complicado Olha a geleia, eu tô com um coquetinho aqui Robin, olha o chat É o quê? Como assim? Como você conseguiu? Como assim, véi? Foi luteando um barco, meu Não, não acredito Que massa, meu Ih, efeito aleatório Olha só, tem itens aqui, ó Peraí, eu vou... Eu peguei o negocinho, sabe? Provavelmente vai ter ferro aí também Diamante, se coisas assim Eu não consigo entrar no barco Cara, tô com medo Aí, pera Ai, Robin, não me assusta Oi O quê? Você me assustou Ah, tá Vem no barco Vem, ó Seguinte Agora, eu tô com... Não, vamos lá pro outro lado Lá naquela ilha, lá atrás tem um negócio Aqui, né? Isso Eu acho que é essa É Aqui embaixo? Três gols aí, boa sorte Tem afogados ali Tem quatro Não, ali na ilha Que ilha? O que que tem na ilha? Eu acho que não é essa ilha Ah, tá Você tá falando do tesouro? Eu tô indo pro tesouro também, mano Eu ia te mostrar uma tática que eu aprendi Ah, tá Uh, uh Ali atrás Não, ele vai explodir Não toca, socorro Uh, uh, uh Sai, sai, sai Ok, então Tô indo Não tô Comi uma foto de suspeita Boa, tá Vamos indo aqui A gente tá indo pro norte Exatamente, mano Então, vambora Hum, que esperto Eu vou te mostrar uma tática, Robin Que nossa Muito da hora, mano Você já passou Aí, pra lá Fiz aquela ilha lá da frente, ó Gelé Exato Oxi Por que tem uma galinha no meio do oceano? É, é o Brian, né Como assim, velho? Você matou? Não bati nela Tadinha Tadinha, né Tu lutou esse barco aqui? Não, Robin Como é que tu é louco? Como é que tu é louco? Aqui, ó, Robin Vou te ensinar uma Oi Não morre ninguém Ok O que veio? Não sei Tá tudo invisível, por enquanto Ah, mas vem uma luna Olha lá atrás Tá Agora, é o seguinte, ó, Robin Precisa no F3 F3G? Presta atenção, ó Precisa no F3G aí Tá indo Pra aparecer as bordas de Chunk Meu teclado é bugado, cara Tá, enfim Vem cá, aperta F3 só E olha as coordenadas aqui da Chunk Tá, tô vendo Tá vendo ali? X, Y, Z Block e Chunk Sim Então, no Chunk Tem os números, né? Três números Tu vai ir X9 e Z9 No caso é aqui, ó Eu vou cavar aqui no X9 e Z9 Ih, se tudo der certo Calma aí que eu tô com... É... Aqui Olha só, mano Eu tô até agora tentando me localizar aqui Meu Deus, velho É aqui onde eu tô, mano Ai É aqui onde eu tô, Robin É onde, né? Se liga Eu só cavei aqui no X9 e Z9 E tá aqui, ó É só cavei um bloquinho Nossa, mas que esperto Não, Robin Meu baú Perdi Robin Ai, que isso? Meu navio naufragou É só ficar no shift aqui que você respira Não toma dedo Não, no shift, não Agachado, no caso Não para Agacha, Robin Ih, não dá, não dá, não dá Tanto que lado não tem agachado Não tem control, não é shift, não é control Porque a gente ganhou efeito de homem do oceano Nossa Filé, a gente tá na água Que maneiro, mano Nossa, véi Que da hora Nossa, isso aqui eu gostei Ai O Gilaire, tenta jogar pra fora da água Você voa, né? Aham Olha que Nossa, que maneiro Se tiver chovendo Você voa infinitamente com isso aqui, Robin Hã? Burger Se tiver chovendo Você voa infinitamente com isso aqui Ah, waiter Ó Ai, que fofo Meu Deus A gente bota água infinita Tá vendo? Não dá comida, Gilaire Tá vendo? Eu também tô sem comida Ó Ai, que legal Uh Uh Pra poder voar sempre, entendeu? A gente ganha esse efeito aqui Tá, vamos ver o seguinte Eu vou esperar acabar esse efeito da água aqui Acabou, perdemos o tridente Ah Que isso? Que isso? Ah Que isso? Meu Deus do céu, geleia Ué Meu Deus Gente, a geleia tá morrendo Ai, eu vou morrer Eu morri Eu morri Eu morri Eu perdi os itens Ah não, vou ter Nossa, Robin Mais uma vez fracassado, gelé Meu Deus Ah, mas a gente tava lá, ó É Olha Nossa Nossa, a gente deu mó volta pra chegar lá É Tem tanta árvore Se você pegar, você vem pegar a minha Você tá parado, Robin Eu? Não tô parado Você tá, mano Tá 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 caftando Movimento relativo, Robin Onde estão eles? Ah, os mobs estão invisíveis Que maravilha, hein Mas você não tá invisível, Gilão Mas eu não sou mob? Ah tá Bobão, velho Tá, ó, eu tenho uma picareira pra você se quiser Ah, eu tenho uma de ferro pra você Ah, ok Toma aqui Ah, é aqui Eu tô aqui embaixo Não, vem cá em cima Eu não tenho bloco pra subir Sobe Dropei aí, ó Ah O cara acha que eu sou bobo Ai, ai Não, para, para Não me joga Obrigado Toma aí, ó Robin World É, eu tiro a área Dos baús De todos os loots que eu conseguir Ah, tá bom Tá, você tem pedregulho? Eu tenho foguetinho, ó Não, para Ah, que louco Me dá, me dá, me dá Pá Não, me dá Robin, me dá pedregulho Olha que legal Você tem pedregulho, Robin? Não Dá pra nós pegar Não dá pra pegar Não tem como pegar pedregulho Não, é só cavar pros lados Não, não precisa cavar pra cima Ah, tá Verdade Gente, o Robin Desculpa, mas ele tem menos 14 de QI, beleza? É Aqui tem gravel É que eu tô fazendo Eu tô preparando as coisas pra gente ir pro Nether, entendeu? Tá Mas no Nether Aí sim correrou pra ele pra matar a gente Ah Se a gente não enfrentar nossos desafios A gente nunca vai alcançar a água na vida Água quente de novo Ai, quem sabe? Assim, a água vai tá quentinha Então eu vou tomar um banho na água Vai, vai lá pra tu ver Vai tá quentinha Vai, vai parecer um geyser Hã? Burger Você sabe o que é um geyser? Não, não Ai, que isso? Provavelmente a gente vai colocar a areia das almas Pra onde a gente passa Ou sei lá Ah, é porque juntou dois de colocar coisa no chão Então, tipo Aí tá tudo errado É Que isso? Ah Que da hora, velho Não Eu me joguei Corre, vai pulando É, funcionou Eu tô com meio coração Não me toque Não me toque Meu Deus É que é muito estranho, velho Tipo, olha aqui Let's go Uh My God Não me toque Caraca, mano Que sensacional, Nelson, velho Eu amei, Robin Esse do Herobrine Esse aqui é legal Ainda é brilhante Não Pera Quem entra no jogo É o O amigo do Herobrine Que isso? Amiguinho Venha conversar Venha conversar Ferrou, não Tô com o meu DC Ok, desci Ah, joguei ele lá embaixo Boa Ferrou, Geleia Dois amigos agora Do Herobrine Do Herobrine E você viu que ele é rico, ó É o Hit É o Rico MC, né? Geleia, Geleia Que? Dá TPM, hein, rápido Por quê? Vem cá, ele tá aqui, Geleia O Herobrine tá aqui Que? Cadê? Vem cá, Geleia Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá atrás Elrit, MC Venha cá, inimigo Venha, vem Vem, vem aqui, menino Ai Ui Ele dá muito dano, né? Nossa senhora Ai Meu Deus É mais difícil do que eu pensei É bem mais difícil do que eu pensei, Robin Agora tá tudo virando coisa Por isso que a gente tava ganhando Uhuhu Dei um Hit nele e ele matou É isso Jogo bom, hein? É porque ele é Ele é Ele é Ele é o Herobrine Ele é o forte Ele é o Grabo Vou matar aqui o Coisa pra te ajudar, Geleia Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito forte, cara Tá, vamos lá, vamos lá Ó, seguinte Vamos o desse A gente tem que matar ele, Geleia Não A missão agora é matar ele Não tem missão A missão sempre foi a mesma, Robin Ah, tá louco Matei, matei O quê? Eu matei ele Ele tá com quantos de... 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 Hã? Ele deu loot? Não Nada? Nada Ele deu um carvão Que horror Tá, ó Tô com fome, Robin Eu também Vamo lá, ó Eu já dei pão pra gente aí Mano Esse é feito agora, véi Os mobs Que isso? Que isso? Olha ali Então, então Ah, tá Ele só rapidão Olha ali o esqueleto, Robin Eu não tô vendo Pera, pera, pera Tô indo, tô indo, tô indo Cadê? Tá, tô vendo Tem um creeper também Que isso? Ah, para, para Eu não sou mob Relaxa Ai, mano Muito bom, véi Vamos lá Tenta conseguir os mobs Ah, não muda Os peixes tão tudo pulandinho Muito alto Que isso, cara? Tá, vamo aqui, ó Fazer o portalzinho pro Nether Aqui tem uma lava, ô Robin Oi Estou indo Estou atrás de você Estou coletando obsidiana Estou lá Porque Colectando obsidiana Não agacha, Robin Como? Por quê? Porque dá dano Tá Tem um golfinho Ele já é rápido Meu Deus do céu Hã? Tem um golfinho Caraca, velho Meu Deus do céu Ele já é rápido Medina com o negócio Meu Deus Ai, eu agachei Tira a chuva aí pra gente, Robin Que tá fazendo barulho Os mobs vão ficar rápidos Por 90 segundos, véi Que loucura, Robin Meu Deus do céu Vou morrer Ai Morri pra bater Ah, tu passou bem em cima de mim, Robin Não É que eu tinha dado TP Mas é que você atrapalhou Ah Vambora, gente Vambora Vambora, vambora Ó Tem que colocar aqui O cascalho Ai, eu tô meio dano Pera, eles são maiores? Maior? Não Não, eu sou maior, cara Maior? Eles não são maiores Não É Não, não é Eu sou mais tava muito, muito Nossa, eles tão muito rápidos, véi É a gente de force feed Zumbi matou Acontece Acontece Não fica teleportando Eu tô quebrando obsidian E você tranca meu obsidian, Robin Robin Ah, matei todo mundo aqui Tá te ajudando Beleza, família Ó, consegui aqui Agora Ai, agachar dói Agachar dói Que portão é isso, cara? Como é que entra? Ah Ai Você tem que perguntar Não, é só abrir aqui, ó Nossa Os mobs tem resistência aqui no Quebec, véi Vai, vai lá Tá, parece aí dentro de uma fortaleza agora, né? Não E eu não posso nem usar o shift pra fazer ponte Brabo Não dá pra fazer ponte, porque se a gente gacha, a gente tá mandando É, não precisa fazer ponte com o shift A gente só usa pra se assegurar que não vai cair Se eu quiser eu posso vir aqui fazer isso aqui, ó Ah Ah não, véi Vai, já segura aí, já segura aí, vai Ô, Robin Ah Aqui, ó Aqui, ó Robin, eu acho que a gente não consegue zerar o Minecraft com o Herobrine atrapalhando Não dá Não dá A gente já é atrapalhado ainda com o Herobrine É, eu tenho um peso ao invés de uma ajuda Meu Deus, o que que é isso? Eu posso subir, Robin Mas, mano, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal do Robin Passe no canal do Robin que tem na descrição Se inscreve aqui embaixo, assiste as notificações pra no primeiro vídeo Até o próximo e tchau Tchau Tchau